Aqui nesse hotel Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Saio pela rua e a saudade sua Me atormenta e me toma Tento conversar, quase não consigo Falo pouco idioma Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Mas pensando no melhor pra nós dois Eu parti Te deixei porque sei Que esse amor é proibido Me toquei, viajei Já não puedo estar contigo Vou tentar refazer Lame vida mesmo assim Coração tá indo, Yane Me destino em Madri Saio pela rua e a saudade sua Me atormenta e me toma Tento conversar, quase não consigo Falo pouco idioma Sei que não vai ser tão fácil Me acostumar aqui Mas pensando no melhor pra nós dois Eu parti Te deixei porque sei Que esse amor é proibido Me toquei, viajei Eu não posso estar contigo Eu não posso estar contigo Vou tentar refazer A minha vida mesmo assim Coração tá em Goiânia Me destino em Madri Te deixei Te deixei porque sei Esse amor é proibido Esse amor é proibido Madri Madri Amém 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 Amém